O Caião, alguns estudiosos do Novo Testamento de Cunho não fundamentalista dizem que provavelmente aquela relação entre o centurião romano e o seu servo era um caso de pederastia. O pessoal está querendo exagerar? Você concorda com isso? Ele vai falar um monte de coisa, você pergunta. Não, é porque antigamente, antigamente, no mundo romano, antes do mundo romano, no mundo grego, e enquanto houve esse regime de escravidão em todos os lugares onde ele houve, inclusive aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, a gente está cheio de histórias, de romances, de filmes, mas fazia parte do pacote da relação senhor-escravo, aquele vínculo, fazia parte comer sexualmente a pessoa, servir-se. sexualmente. Então, havia muitos escravos que tinham que ser submissos sexualmente aos seus senhores. O cara mandasse ele baixar a calça, não interessava o tamanho dele, ou ele baixava a calça ou entrava no cacete. E isso acontecia de maneira frequente. Acontecia também com mulheres escravas, que eram usadas sexualmente como concubinas, ou para a homenagem a troar, que o cara quisesse fazer com uma das esposas e uma concubina. Escravo não tinha direito, era o dulos, era um servo sem direito, era uma máquina de obediência, era inteligência artificial em estado de obediência permanente. Agora, o texto do Evangelho, por acaso, diz que aquele senhor amava o seu criado, se importava com ele. E o testemunho que todos davam do cinturião é que ele era um homem bom. O texto diz lá que toda a cidade veio, corroborou a necessidade dele com Jesus, dizendo que ele é bom. Não se tratava de um homem mau, mas de um homem bom. Agora, justamente porque ele é bom, é que o carinho dele pelo servo, escravo, é um carinho insuspeito. Porque se aquele que fosse apenas um depósito sexual para ele, do qual ele se servisse, ele não ia ter aquele amor, ele era substituível. Era só um bumbum de criado, nada além disso. Era só um serviço sexual. O que tinha ali era uma relação muito mais profunda, amiga, como muitas vezes acontecia. Muitas vezes, o senhor do escravo gostava tanto do escravo, ficava tão amigo do escravo, que não raramente o libertava, sem custo, sem preço. Lhe dava alforria gratuita, por causa de todo o amor que os unia, e não necessariamente porque teve a ver com sexo. Então, essa moçada aí das igrejas inclusivas, das teologias liberais LGBT, LGBTrais, que querem fazer tudo ficar mais liberal do que qualquer coisa, fazem uma apelação miserável e desnecessária disso tudo. Aí, para poder justificar a relação de Jesus com a homossexualidade, a lógica é a seguinte, Jesus curou o homossexual, coitado que não tem nada a ver com a história, vamos supor que fosse. Daí, ele está curando homossexuais todo dia, desde antes da fundação do mundo. E teria atendido a oração de alguém que tinha uma relação de dominação sexual, no caso, o centurião. Então, em sendo isso fato ou verdade, estaria comprovado que, de fato, nós estamos lidando com uma situação sem nenhuma culpabilidade. Porque Jesus validou, Jesus curou. Agora, vocês são ruins demais, é um pessoalzinho fraco demais, legalista demais. São legalistas no sentido do liberalismo, são liberalistas legalistas, que ficam querendo ocorrências bíblicas, ficam procurando base bíblica para justificar os seus estados de liberalismo, de olhar e de visão e de interpretação da vida. Não precisa nada disso. Não precisa, basta você amar e respeitar as pessoas. Você não precisa ficar evocando e mutilando ou criando algum tipo de ficção comportamental para o cinturião romano e para o seu escravo, que era, teoricamente, segundo esse grupo, uma relação de homossexualidade para fazer Jesus validar o vínculo e, portanto, ou LGBT em si. Isso tudo é patético, é ridículo. Vocês nunca vão contar com uma adesão minha, com um aplauso nesse sentido. Eu acho patético e ridículo. Acho que é uma tentativa de ser liberal ainda sendo muito religioso. Porque o cara que deixou de ser religioso e entendeu o evangelho não precisa disso para tratar o próximo com respeito equivalente em qualquer direção e qualquer que seja a inclinação sexual dele. eu acho tudo ruim demais, infantil demais, pobre demais e ridículo mesmo. Mas e aí? Tem que transformar o cinturião num gay para poder validar biblicamente a sua condição. É, tem que ser. Tem que ficar fazendo isso com todo mundo que eles consigam. Paulo tem que ser gay, o espinho na carne de Paulo era... É porque era gay. Porque era gay. Era espeto na carne. Paulo advogou tão bem a causa entre Filemón e Onésimo, entre o Senhor de escravo Filemón e o escravo Onésimo, dizendo, ó, a tensão entre vocês tem que acabar, recebem-o como irmão, como irmão na carne mesmo, ou no Senhor. Então, irmão na carne, eles já dizem irmão na carne, é voltem a terem relações carnais, porque irmãos na carne, eles nunca seriam, porque eles eram de procedência genética distinta. Mas ficam apelando para coisas loucas, quando o que o Paulo está dizendo é, seja do ponto de vista social, isso é o que ele está chamando de na carne, seja do ponto de vista imediato social, seja por causa do reino de Deus, ele é teu irmão, cara. É só isso que o Paulo está falando. Mas o pessoal tem que ficar com ficções. Aí ficam essas ficções aviadadas, que nunca terão a minha adesão, porque não fazem sentido com a realidade do que estava acontecendo na narrativa e na descrição do Evangelho. Embora o Império Romano tivesse uma quantidade enorme de casos semelhantes, mas não daquela natureza, não daquele espírito.